Vamos lá pessoal, montar nosso time tiro curto, apenas os jogos de sábado, são três jogos valendo pelo reino do pitaco, depois no domingo a gente também vai trazer para vocês, temos Flamengo e Corinthians jogão de bola, o Corinthians brigando para não cair, e o Flamengo tentando, quem sabe, nove pontos atrás do Botafogo, se ganha, cai para seis, tem que esperar o jogo do clássico no domingo, acho que é domingo ou sábado do Botafogo, acho que é domingo. Temos também o Vasco, também brigando para não cair contra o São Paulo, que já está classificado na Copa do Brasil, na minha opinião o Vasco por jogar em casa, com o Veguete, com certeza, estará no nosso time, não tem como deixar o brabo de fora, o cara tem que estar no time. E para finalizar, nós temos o jogo do desesperado, entre Goiás e Bahia, também é um jogo de seis pontos, quem ganhar para sair da zona de rebaixamento também, depende do resultado, vou montar o time mais ousado, vou fechar uma zaga nesse sabadão, mas está certo, sabemos que temos risco, mas às vezes é bom correr, até que nessa semana a gente foi bem na Liga dos Campeões, quem sabe no Brasileirão a gente consegue manter a média. Deixa o like, sininho ativado, que todo dia tem vídeo para vocês aí no canal, então bora lá montar nosso time do jogo único, do jogo único não, do Campeonato Brasileiro, o jogo único é Flamengo, com isso a gente vai trazer para vocês aí depois. Vamos lá pessoal, Corinthians e Flamengo, Goiás e Bahia, jogo de seis pontos para sair do rebaixamento, e temos também o Vasco contra o São Paulo, o Vasco que precisa ganhar esse jogo, bora lá, começar pelos laterais, boas opções, temos o Ayrton Lucas, deixa eu ver o Ayrton Lucas nos últimos jogos, excelente, oito, três e quatro, oito, quatro, bom lateral, Gilberto, para quem não colocar ninguém do Goiás, se bem que o Gilberto, às vezes vai bem, às vezes vai ruim, o Puma Rodrigues, temos o Camilo Cândido, e ele voltou, ele está voltando, o menino Sander, 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 que estava machucado, o monstro da lateral, irei colocar o Sander, tem o Nathan, o São Paulo, o Caio Paulista, também, uma boa opção, e o Hugo, por enquanto, os que estão em dúvida, a gente vai colocar o Ayrton Lucas, aliás, vamos fechar uma zaga, vamos fechar uma zaga, eu sei que é arriscado, vou fechar a zaga do Goiás, galera, é isso mesmo, vamos fazer diferente, eu sempre fecho a zaga, às vezes, dos favoritão, na minha opinião, esse jogo é bastante igual, mas o Goiás jogando na Serrinha, lá, é bem complicado, vou colocar, por enquanto, o zagueiro Lucas Rauter, que fez o gol contra o Botafogo, e nosso bravo Bruno Melo, deixa eu ver o lateral, acho que está o Sander, pode ser que joga, né, por enquanto está ele, e o Hugo, o Hugo também, do Goiás, goleiro Tadeu, bom goleiro Tadeu, Tadeu, que fez 6.50 mesmo, tomando o gol contra o Botafogo, o Goiás, o Goiás não está jogando mal, não, é, que está perdendo os jogos, às vezes, vai empatando, mas está jogando bem, isso tem que ser dito, o treinador também será, o treinador goiano, o Armando Evangelista, vale lembrar, pessoal, que apenas os jogos de sábado, domingo, tem, a gente faz mais, meu goleiro reserva será o Augustinho Rossi, a zaga, vamos colocar o Léo Pereira, lateral, com certeza, agora, o Ayrton Lucas, isso aí, até colocado no meu time titular, mas deixa quieto, vou deixar ele, aqui, até aqui, ok, meio campo, estava analisando, não temos grandes nomes, né, apenas o Renato Augusto, o Renato Augusto também não aguenta jogar o tempo todo, mas é o cara pensante do Corinthians, o Elton Rato, o Gerson também, mas o Gerson nos últimos jogos, apenas mediando a pontuação dele, mesma coisa do Elton Rato, né, olha lá, bem ruim, o Matias Rolão não vou nem colocar, Pulgar, o Pulgar até que está jogando bem, está desarmando, está fazendo gol, então também vale, com certeza, Thiago Maia, razoável, Rodrigo Nestor também, ó, tem uma média basiquinha, também daria, o Paulinho, ó, Paulinho média básica, por falta de opção, nessa mudada está bom, Guilherme do Goiás, o Guilherme é aquele jogador 880, né, às vezes vai bem, às vezes não vai, deixa eu ver aqui mais, e o Alisson, né, o Alisson também está jogando bem, ó, 926, é a mesma coisa do Rodrigo Nestor, então vamos lá, vamos lá, galera, não vou colocar o Renato Augusto, porque sinceramente não estou confiando, vou colocar o Pulgar, vou colocar o nosso bravo Paulinho e o Alisson do São Paulo, na minha meiuca reserva eu coloco o Rodrigo Nestor, São Paulo joga já mais relaxado, né, acho que não vai cair, também já tem a vaga na Libertadores, o ataque, não vou me inventar muita coisa, cadê o bravo, cadê o veguete, o bravo veguete, olha a média desse cara, 13, o bravo veguete, o cara, meu monstro, 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 não tem nem o que falar, o cara está jogando muita bola, o veguete, daria até para dobrar com o Gabriel Peck, também está no bom momento, ó, média dele, deixa eu ver aqui mais, Lucas Moura também, ó, ah, Lucas Moura depende do gol para pontuar o Pedro ou Bruno Henrique, eis a questão contra o Corinthians, deixa eu ver o Pedrão, o Pedrão fez gol na última rodada, né, 10 e 20, fazia tempo que ele não fazia gol, e o Bruno Henrique é mais a média básica, ó lá, 10, jogador que finaliza bastante, Luciano, Ademir, os jogadores também do Bahia, para quem não for, porque eu coloquei os do Goiás, então não vou colocar ninguém, deixa eu ver o do Goiás, o João Magno, lá está bem, não dá para conferir nos atacantes, bom galera, então eu vou dobrar, vou colocar o Gabriel Peck também, jogador bem agudo, mesmo que é contra o São Paulo, o São Paulo não quer mais nada com o campeonato, e vou colocar o Bruno Henrique do Flamengo, e coloco na minha reserva, coloco o Pedrão, vamos ver o que vai dar, é um time arriscado galera, reconheço, colocando nas águas do Goiás, mas sinceramente, o São Paulo e o Vasco também podem sair gol para ambas, o Corinthians e o Flamengo também, jogão de bola, então vamos arriscar do Goiás, vai até para fazer uma mesclinha, colocar o Ayrton Lucas, às vezes o Léo Pereira, então é isso aí, esse ficou o nosso time, em breve tem o jogo único entre Corinthians e Flamengo galera, então tamo junto, um abraço a todos, deixa eu salvar antes de sair.